O mundo passa, todos nós vemos isso hoje fartamente por um processo de mudança climática. Não é propriamente uma crise, como muita gente gosta de dizer, porque em tese a crise tem um começo e um fim, conhecidos. Ao passo que aqui essa mudança de paradigma, primeiro, ela vem acontecendo de longa data, não é uma coisa que começou agora, mas mais especialmente o momento de um eventual retorno para a situação anterior, em que o planeta estava menos aquecido do que se encontra hoje, deve tomar aí, muito provavelmente, segundo muitos cientistas, e entre eles o Carlos Nobre, que é um climatologista reconhecido mundialmente, mas enfim, a gente vai talvez tomar centenas de anos para voltar à situação anterior, à década de 1950, e isso se a gente fizer tudo certinho, o que não é exatamente o cenário mais provável, visto que, por exemplo, a maior economia do mundo corre o risco de ter novamente uma administração que no fundamental é negacionista, e que, muito pelo contrário, quer produzir mais petróleo, mais gás, mais xisto, com efeitos que a gente já conhece para fins de produção de gases de efeito estufa e, portanto, de mais aquecimento do planeta e mais desastre natural e coisas dessa espécie. A pergunta que se coloca, então, assim, já de cara é se as institucionalidades políticas e os agentes públicos, de modo geral, estão preparados para essa mudança de paradigma, porque, enfim, a escala das crises vai aumentar e tem aumentado, e as ferramentas para fazer face a fenômenos individuais específicos, por exemplo, inundações, deslamento de encostas, que a gente tinha no passado, não são mais suficientes, com toda certeza, para enfrentar aquilo que a gente tem visto mais recentemente. Tem um caso que está, obviamente, na mídia, de maneira massiva, que é a questão do Rio Grande do Sul, mas ali fica já claro de pronto que a coisa mudou. Então, por exemplo, prefeitos mesmo de cidades ali na região metropolitana de Porto Alegre admitem a necessidade de relocar cidades. Não adianta construir em localidades que vão estar sempre ao alcance de inundações e inundações que tendem a ser, por força do aquecimento global, cada vez mais constantes. Então, assim, acho que é importante isso, quer dizer, a questão, né, será que o nosso povo, na política, tem dado suficiente atenção a essa questão, né, a esses problemas, a complexidade que eles implicam? Tenho aqui as minhas dúvidas, porque se a gente olhar para o Congresso Nacional, como ele vem atuando, né, existe uma forte presença da bancada ruralista e, portanto, uma demanda por expansão agrícola e aumento de culturas ou de monoculturas que a gente sabe que tem, por efeito, entre muitas coisas, enfim, a diminuição de áreas florestais, perda de biodiversidade, enfim, coisas dessa espécie. Agora, para dar um exemplo da dificuldade que se apresenta nesse momento e que exige um determinado tipo de preparo, que não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha até mais recentemente, acho que a gente pode pensar, por exemplo, na questão do deslocamento de populações por força de eventos climáticos extremos, né. Só para dar aqui uma indicação, segundo o portal DW, né, em 2023 o Brasil teve 745 mil deslocamentos em função de desastres ditos naturais, né. É importante dizer que não são 743 mil pessoas, são 743 mil movimentos territoriais que estão associados aí a eventos climáticos extremos. O ano 2024 deve bater esse recorde, porque só a situação que se passa no Rio Grande do Sul provocou, aparentemente, alguma coisa como 600 mil deslocamentos, né. E a gente tem muito tempo por vir aí até o fim do ano, então a gente deve passar aí por uma situação mais aguda nessa questão. Muito que bem, a gente está preparado institucionalmente para essa condição, né, porque, veja, o que acontece, né, os deslocados não têm direitos específicos reconhecidos por força de lei, né. Eles são assistidos, obviamente, como a gente tem visto aí o governo federal, o governo do Rio Grande do Sul, os municípios, né, assistindo suas populações, mas usando as ferramentas já existentes, né, coisas do tipo Minha Casa Minha Vida, enfim, rebate sobre a dívida do estado do Rio Grande do Sul para com a União e coisas dessa espécie. Mas são movimentos, são ferramentas que são discretas, né, são pontuais e, portanto, não podem ser pensados como um programa sistemático que se encarrega desse tipo de problema, né. E o fato é que nós vamos precisar disso, porque os deslocamentos vão ocorrer, do ponto de vista das cidades, seguramente será necessário relocar algumas delas, ou pelo menos áreas de muitas cidades, né, cidades que estão no litoral, cidades que estão lá em calhas, ou muito próximas de calhas de rio, isso tudo vai ter que obter um esforço, ser objeto de um esforço, né, que tem que ser um esforço sistemático, porque, como disse para vocês, a mudança veio para ficar, né, e, portanto, as condições de habitabilidade das populações no Brasil vão mudar de maneira bastante expressiva, e isso sem qualquer dúvida. Por que é importante dar isso a algum tipo de formato, né? Por exemplo, os refugiados ambientais, ou seja, aqueles que se deslocam para além das suas fronteiras nacionais de origem, recebem no Brasil, por força da lei de imigração de 2017, algum tipo de tratamento diferenciado, né, inclusive do ponto de vista de concessão de vistos, a dúvida humanitária, enfim, coisas dessa natureza, insisto, né, iniciativas que estão asseguradas por lei. Os deslocados internos, em sentido próprio, né, que é um grande contingente de pessoas, depende, de certa forma, de uma certa sensibilização dos diferentes agentes públicos para que possam, aí, de alguma maneira, mitigar a condição em que venha a se encontrar por força desses eventos de clima muito relevantes. Então, assim, o Brasil precisa ter um programa para assistir a essas populações, coisa que ainda não existe em sentido próprio, ainda que haja projeto de lei que tenta tematizar essa questão. Além disso, né, é preciso produzir planejamento de médio e longo prazo para fazer fácil a mudança de clima, né? Não basta, como fez o governo recentemente, criar uma espécie de ministério extraordinário para dar conta de uma questão pontual, ainda que muito grave, que é do Rio Grande do Sul, mas de criar uma área de governo que se encarregue em sentido próprio, né, até de forma matricial, vamos dizer assim, implicando várias áreas, né, mas que se encarregue desse problema, que é um problema de longa duração, né, e que, portanto, não pode ser tomado, não pode ser tratado por medidas pontuais. Mas eu, particularmente, não sou tão otimista, acho que essas demandas vão demorar um tempo para integrar os projetos políticos no Congresso Nacional, de agentes políticos no sentido estrito, do governo do Estado brasileiro, né, e, portanto, do meu ponto de vista, é fundamental uma mobilização popular, porque se hoje isso que a gente está vendo, esses desastres, né, ocorrem no Rio Grande do Sul, em passado mais recente, atingiu áreas serranas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, ou seja, há uma recorrência e uma abrangência muito grande, né, e que, de alguma forma, passada a comoção inicial da catástrofe, né, não há continuidade, porque, enfim, não há um programa estruturado, não há uma ação de governo estruturado para o fim específico da mudança ambiental, e, portanto, tão logo diminua a pressão da população para obter algum tipo de compensação ou mitigação por força desses fenômenos, isso tudo começa a esfriar, vamos dizer assim, né, e aí já, em complemento das coberturas jornalísticas que se tem feito com relação ao Rio Grande do Sul, fica evidente que, por exemplo, os que sofreram perdas de residência, que tiveram se movimentar no Rio de Janeiro, em passado razoavelmente recente, não conseguiram ainda hoje se reposicionar, vamos dizer assim, do ponto de vista territorial, e se quer recompor suas residências, enfim, que dirão atividades econômicas e coisas dessa espécie. Em resumo, e já aqui no sentido de finalizar aquilo que eu queria dizer com esse vídeo, é preciso uma organização importante da sociedade civil, é preciso que nós, enquanto membros da sociedade civil, compreendamos que não se trata de uma coisa que é passageira, né, e, portanto, nós não sabemos quando nós, que em tese não estamos na situação de desastre, vamos ser alcançados, porque provavelmente vamos ser alcançados, né, e é preciso cobrar primeiro um programa de Estado, do Estado Nacional Brasileiro, para fazer frente à mudança climática, mas que desça para as demais instâncias federadas, né, municípios, Estados, precisam ter plano de contingência, precisam ter planos estruturados para fazer face a coisas que já se pode antecipar, não é verdade? Há lugares que, ainda que agora não estejam sujeitos a uma situação mais dramática, seguramente serão alcançados à medida que se perpetua esse desequilíbrio ambiental de que o mundo vem sendo acometido e que tudo leva a crer, muito infelizmente, que não vai ser mitigado muito rapidamente, inclusive porque a gente está queimando mais combustível de origem fóssil aqui mais recentemente do que no passado, então a situação vai piorar e a gente não pode deixar que a classe política, de um modo geral, persiga o seu próprio ritmo, porque ela tem lá a sua agenda, mas a nossa agenda comum enquanto sociedade foi violentamente alcançada, e espero que venha a se modificar, por força do que algumas pessoas chamam de intrusão de Gaia, ou seja, a natureza chegou a um termo, ela reage, de certa forma, para buscar algum tipo de homeostase às interferências que a humanidade tem feito no planeta e que o levam, de certa forma, para um certo desequilíbrio com relação, obviamente, ao paradigma anterior, e se nós não fizermos nada, esse desequilíbrio vai aumentar e isso vai colocar, inclusive, em questão a sobrevivência da espécie humana e de outras tantas espécies que podem vir a passar por um processo de extinção, de certa forma, como já acontece em muitos casos. Mas a gente precisa ter claro, eu não tenho dúvida disso. essa luta, essa agenda, essa plataforma para lidar com as mudanças climáticas não pode ficar submetida à lógica atualmente existente na política brasileira, muito pelo contrário. Partidos políticos, políticos de um modo geral, precisam ser insistentemente alertados para as responsabilidades que tem no sentido de preparar o Brasil para aquilo que se pronuncia e que tem uma tendência, eventualmente, a se agravar, inclusive, porque a gente tem exemplos em outros lugares, o Sudeste Asiático passa por uma tragédia, a Europa passou, nunca passou por tantas zonas de calor, que tem um efeito, tem uma mortalidade, uma morbidade enorme, muito maior do que de enchentes, inclusive, e, portanto, de alguma forma, tem que estar na nossa mão mudar esse cenário, a não ser que a gente se disponha a sofrer essas intempéries sem nenhuma ordem de planejamento e de plano de contingência.